Campeonato paraense e Copa do Brasil na pauta de hoje aqui no Não É Só Futebol Segundo Guerra. Acabaram os jogos de ida da fase classificatória do Parazão e a Copa do Brasil entra na segunda etapa. Etapa decisiva e importante para Paissandu e Clube do Remo. Já já pra você. O Campeonato paraense viveu neste final de semana a sua quinta rodada. São dez rodadas ao todo nessa fase de classificação. Fechamos então os jogos de ida e depois do carnaval vão começar os jogos de volta desta fase que vai definir os quatro semifinalistas do Campeonato Estadual. No sábado tivemos duas partidas. O Independente não tomou conhecimento do Bragantino e meteu 2x0 no Tubarão. O Galo cantou alto no Parque do Bacurau e venceu e ainda teve um belo presente, um belo plus, uma bela bonificação. O gol do Ilaílson, o segundo gol da vitória do Independente por 2x0 em cima do Bragantino. Que vive um momento de tensão, problemas internos, gestões ainda em discussão, algumas dificuldades. Tomara que o Bragantino se recupere a tempo de seguir brilhando no futebol paraense. E o Galo deu uma subida boa. No Mangueirão, também no sábado, o Águia como mandante, com pouco público, o Remo conseguiu mais uma vitória. Mais uma por 1x0. Gol marcado pelo Giovani. O técnico Rafael Jaques colocou um time alternativo, até mais alternativo do que se imaginava. Girou bastante o elenco, mas o time teve um bom comportamento, pelo menos nos primeiros 30 minutos da primeira etapa. Depois, realmente, foi para a vala comum, não conseguiu mais desempenhar o mesmo futebol. Cedeu o terreno para o Águia, que cresceu no segundo tempo. Mas, vale destacar, Gelson foi bem, Djalma foi bem, Giovani acabou sendo eficaz, marcando o gol único da partida. Mas, na verdade, o destaque foi Hélio Borges. O garoto da base entrou, fez a jogada e a assistência ao gol único do jogo. E outras belas tramas desenvolvidas pelo jovem talento do Clube do Remo. Vitória importante, mas que ainda deixou o torcedor azulino com a pulga atrás da orelha. Lembrando que, quinta-feira, tem Copa do Brasil para o Remo em Brusque. O Remo já viaja terça-feira, uma viagem longa, e se prepara para este jogo. Vamos ver como é que o Rafael Jaques vai montar esta equipe. Será que alguém que se destacou sábado pode aparecer no time titular? É possível. O Brusque lidera o campeonato catarinense, faz uma campanha muito boa, uma temporada bastante interessante. Eliminou o esporte em Recife na Copa do Brasil, joga em casa. Mas o Remo tem, sim, condições de superar o seu adversário. Adversário que venceu o Remo na primeira fase da Copa do Brasil em 2017. Lembrando que, se terminar empatado, a decisão será nos pênaltis, para saber quem segue para a terceira fase da competição. No domingo de manhã, tivemos a derrota. Mais uma do Carajás. O Carajás perdeu de virada para o Itupiranga por 2x1 lá no Mamazão. O Carajás continua na rabeira da fila. É o Lanterna. Não conseguiu nenhuma vitória, apenas um empate. E o Itupiranga vai se aproximando do pelotão da frente. Vitória de virada com dois gols do Caique. Vitória importante do Crocodilo. Também no domingo de manhã, a melhor exibição do Paysandu nos últimos tempos. Uma partida quase perfeita. E o Papão não tomou conhecimento do Jacaré. O Paragominas foi atropelado na manhã festiva na Curuzu. 5x0 com direito a dois gols do Nicolas. O segundo gol dele, o quinto do jogo. De belíssima feitura. 5x0 para o Paysandu. E uma partida de bom, de ótimo nível, até poderia destacar assim, do Paysandu. O que serve também, não apenas para dar a liderança ao Paysandu nesse fechamento de primeira fase. De primeiro turno, digamos assim, da fase classificatória. Mas também para dar força, dar moral para o jogo de quarta. Jogo encardido, difícil contra o CRB na Curuzu pela Copa do Brasil às 19h15. O Paysandu não terá o Shoa. Perdeu ontem o PH para o Campeonato Paraense. Ele foi expulso. E o Shoa, que havia sido expulso no jogo contra o Brasiliense, não poderá atuar contra o CRB. Que empatou com a América de Natal pela Copa do Nordeste neste final de semana. Mas está entre os quatro classificados do Grupo A se a competição terminasse agora. Na Copa do Nordeste, o CRB vai brigando ali pela linha intermediária da competição. Na segunda fase, mais uma vez, jogo único. Só que, se houver empate, decisão nas penalidades máximas. Luiz Felipe estreou e não foi bem na equipe do Paysandu. Único jogador que destoou, digamos assim, do time. Que desenvolveu um ótimo futebol na manhã de domingo na Curuzu. Por fim, à tarde, o Castanhal segue mostrando a sua força. Viva o Japiim! Venceu a equipe do Tapajós no Barbalhão por 2x1. O Pecel fez o primeiro gol do Castanhal. O seu sexto na competição. E está, então, como artilheiro do Campeonato Paraense. Que fase vive o Pecel? Jogador que atua muito bem ao comando do técnico Arthur Oliveira. O Tapajós ainda empatou no finalzinho do primeiro tempo. Mas o Dioguinho foi lá e fez o gol da vitória. Construindo mais um triunfo castanhalense. O Castanhal é o segundo colocado. Paysandu é o primeiro. Castanhal é o segundo. Remo é o terceiro. Todos três com 12 pontos. E o Paragominas agora é o quarto colocado. Tapajós está lá na rabeira, hein? Tapajós é o nono. Tapajós e Carajás estão na zona de rebaixamento. E neste momento, as semifinais do Campeonato Paraense seriam Paysandu contra Paragominas. Castanhal contra o Clube do Remo. Campeonato Paraense só depois do Carnaval. Mas esta é uma semana decisiva da Copa do Brasil para Papão e Leão. É isso, amigos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho